Tom Chaplin, o vocalista do Skin, está a ser tratado por causa de problemas de drogas e álcool, mas a banda anulou o concerto, justificando a falta com a exaustão do líder do grupo. Foi já internado que o próprio Tom Chaplin assumiu o problema. No site oficial do Skin, pode ler-se que o vocalista está às voltas com o problema de drogas e álcool e precisa de ajuda médica. O líder da banda britânica espera voltar à estrada até ao final deste ano, mas para já, admite, tem de parar, mesmo que isso prejudique os fãs. O final de 2005 já foi mau para o grupo, que também arrastou multidões em Portugal. O problema agravou-se com o cansaço, que trouxe a gravação do segundo disco, Under the Iron Sea, editado em junho deste ano, mostrou-se indiferente aos acertos no grupo e atingiu o topo das tabelas de vendas. O esquino considerou que atingiram os limites e, por isso, querem agora resolver este problema. Vários concertos foram cancelados e não é garantido que a digressão prometida para o final do ano nos Estados Unidos se realize. Tudo depende dos progressos de Tom Chaplin.